A sessão acaba dia 19 de novembro, eu preciso pegar tudo do Challenger, jogar com a Chacoringa. Já vem, rapaziada. Vou pegar uma bolachinha ali. Bom dia, tá fudido. Quatro monos do outro lado, se eu te ganhar é... É porque eu sou muito bom. Quatro? Cinco monos do outro lado, que isso? Eu acho que o cérebro é maior que o ULimitada. Cinco monochampions. FNA, velho. Ué, tinha Flush não? Sério, meu maior que o ULimitada. Sempre dejo. Chisky. Não que minha UL seja vasta também. Tem pra ser um bot aí? Pega pra eu pegar o Arunga. Ele tá aqui, viu? Me ajuda aí, me ajuda aí. Vai real, calma aí. Ué. Ló, achei que ele tinha pego isso. Já puxou o Thresh, né, Blitz? Vai, Blitz. Ele tá sem Flush, ele tá com medo. Eles viram, hein? Ué. Vai, Blitz. Não tem Rookie, não? Tem. Ah, não, não tem, não. Tô pingando. Nem vi. Também não. Como que é, mano? Eu só fui que nem um retardado, velho. Close. Mano, sai daí. Vai ter quatro bots agora. Pressão é deles. Blitz resetou. Ó, a Syndra tá descendo. A gente ganha? É, pra ganhar. Lux. Cadê a Syndra flechando e stunando todo mundo, velho? Dá pra fazer Drake, não? Acho que dá. No meio desse Drake. Eu acho que tem outro depois desse. Como você sabe? Ah, sempre vem. É isso, então. Errou, hein? Falei que ia vir outro. Zicou. Outro Drake, pô. Ah, tá. Sempre vem. Eu achei que ia vir outro Drake de fogo, pô. Não, aí eu não sei como saber, pô. Malandro você, hein, mano? Onde vem essa sua malandragem? Ah, são anos de prática. É, foda, né? Isso vai ser divertido. Hummm. Hummm. O cara só dança a break, velho. Bálii deli deli dolii. O que eu tô jogando aqui? Vai sendo o desenho do Arony. Mas o que eu tô jogando aqui? Bálii deli deli dolii. Nice! Eu ia tentar evitar o Acrims agora, não consegui. Aêêêêêêêêêêê. Broder. Tá suave, tá suave. Tá suave porque você tem um jogo bom, né, mano? Ah, morre não. Eita. Deus. Eita, um boletão! Ai, velho, agora é IC porque o nick dele é SkarnerBot. O nick dele é ser grosso. Pô, vamo quebrar essa torre do bot? Joga Birearalto aí, cara. Tem um TP aí, hein? TP aí, hein? Ah, sei lá. Eita, pô. INA, TP. Cê mata isso aí? Não sei. Tô matando o trash aqui. É o Team 4, vai. Eu confio. Rodei. Roubou! Aralto mid, aralto mid. Midão, né? Melhor. Será que dá de levar? Eita, close, hein? É, vamo. Dá até pra matar esses trouxas aí, ó. Ó, lutão. Vem passando a parede. É, os Monohiro tão passando a fome, hein, mano. Não menosprez os Monohiros antes da hora. Ah, eu também sou, pô. Tá sim. Só que eu sou o Monohiro que tá bem. Não se fazem mais Monohiro igual antes que... Botava todo mundo e mandava biribiri no loco. Não, tá ligado. Os Monohiros do outro time é tudo da nova geração. É, os... É, os Nutella, velho. Na sua época era o que? Eu dou um de Catarina. Ah, tinha... Aqueles caras de Traylon, pô. BRTW. RTW de Riven. Esses são os de raiz. Douglita. Agora os caras... Agora os caras... Luckyzinho no mid. Cariozinho no top. Scarne. O cara é mono Scarne aqui, gente. Rastard de Vayne. Rastard de Vayne. É, o Radical de Fiddlestick e Smith. Radical de Fiddlestick e Smith. Radical de Fiddlestick. É que era novo de raiz, mano. Esses caras aí, ó. O cara é mono boneco que lançou há dois anos. Queria que Radical voltasse, mano. Acho que ele tá lá pelo Misterius do D4. Não, e o pior é que aquele cara... Ele não falava um A no alvo, velho. É, ele não digitava um A. Era a lenda do Radical. Tá subindo um mono Scanner aí. O boneco negativo. Até o BRTT era mono hero. Só jogava de Dray. Naquela época que ele sangrava. A época que o boneco era o campeão mais idiota do jogo. Davi Ignite no auto ataque. Fake Belomo também, né? Ah, isso aí. Não, sem querer farpar. Olha a capacidade que a Syndra tem de... Ficar olhando. Tá de boa? Ah, tamo na luta aí, né? Tô descendo. Nossa. Tô descendo mais não. Vou fazer AP. Toda vez eu falo isso. Vou fazer AD e faço AP no meio do jogo. Os caras tão me dando chase até agora, velho. Os caras tão me dando chase até agora, velho. Me ajuda aqui. Vai naquelas. Pode fazer esse bar aí? Acho que dá, acho que dá. Mas faltou o time, né? Nossa. Meu amigo. Confia? A Lux combou. Ela não ia dar dano. Eu só esperei ela finalizar o combo e smitar. Geralmente a galera desespera, tá ligado? Desespera, aperta o smite junto com o combo. É, acho que vai dar 2k de dano no barro e dar o lixo pro cara. Esse AD aí é seu, meu? Pim? Bom dia, bom dia. Se quer o AD, pode pegar. Foi mal. Eu tava away, velho. Eu recebi um zap aqui, velho. Eu vou ser pai, mano. Dá, velho. Vai ser pai? Mata o santo. Ai, velho. Meu filho. Brilho e filho. Eu já tava pensando. Qual o boneco, meu filho? Vai ser mano horrível. Eu trolei aqui, viu? Ah, relaxa. Eu trolou também. Mano, esse bonecão aí. Mano, pior que eu trolei ali. Nossa, eu trolei pesado agora. O time deles ainda pode virar, mano. Focou e finalizar o game. Foi mal. Eu emocionei. Achei que dava em cá no trash. Ó, o Nair pegou. Tô esperando a torre cair aqui pra... Pegar no Dali. Aí ele deu a cara. Nossa, o Blitz puxou todo mundo pra... Ah, velho. Que estúpido isso, velho. O cara não me deu nada de dano, velho. Tipo assim, ele não deu um auto-ataque pra procar passiva, ele ulta lá e dá um milhão de dano. Tá certo isso? Eu não tenho que estar sangrando pra tomar outro damage? É barão nosso. O cara nasce em 40. A gente faz o bar em 2 segundos. 32. 32 menos 40. Matar a Lux, não tem como roubar. Doga. Tá jogando muito. Mas não o bastante. Mas é o back, cara. Eu sei. Eu fico trocando pra irritar os caras. Eu gosto de ser chato, sabe? Tô ligado. Mas tipo, eu não sou chato, porque eu quero ser chato. Sou chato pra brincadeira, mas... Eu sei que eu sou chato. Aí... Tu esperou ela dar o dano de novo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O cara ainda digitou aqui. E vai errar o smite, velho. Tu olhou pro chat e errou o smite. Filha da... Mãe, velho. Os caras não tem cérebro, né? Mas eles não vão conseguir dar GG nunca. Nossa, tô brincando com o perigo aqui. Mano, tomei K, velho. Se eu perder esse game, eu vou ficar muito triste, velho. Não, tá suave, tá suave. Vai ter outro drag. Vai ter outro barrel. Tá suave. Vai dar uma... Eu só dei uma segurada. Pô, se eu chegar perto da Lux, não caleca, tá? Acabou. Você tá falando com o cara errado, meu parceiro. O Darius ultou o Blitz. Olha os Monochamp jogando aqui, sabe? Na vida eu sou os Monohiro. Os caras pegam o Battle. A gente deixou os caras sonhar e acabamos com o sonho deles. Valeu, valeu pelo sub-legging Goblin. Valeu meu mano. Negan Goblin é o editor lá. Desenha. É o designer, desenhista, God, que fez as artes do canal. Deixa eu errar aqui, jogou muito. Vai ser ruim assim na casa do caralho, seu bot de merda. É isso, rapaziada. Passa um adizinho. Valeu geral que tá acompanhando aí, é nóis. Pode colocar memories do Myron 5? Posso? É o seguinte